A primeira etapa do desenvolvimento aqui da obra do Centro de Eventos do município de Navabassano já iniciou, como a gente pode conferir logo atrás. E a gente veio até o município para entender um pouco mais sobre o que vai ser desenvolvido aqui e também o que se espera para o final desta obra. Nós estamos aqui dentro de uma obra que vai ser uma obra muito, depois de pronta, vai ser uma obra que representa para Navabassano muita coisa. Porque é mais uma das obras que, nesse complexo aqui do centro onde tem os rodeios, tudo. E essa obra aí nós conseguimos uma emenda parlamentar de 250 mil, mas com uma contrapartida do município, que na primeira etapa ela atingiu 310 mil reais. Então vocês estão vendo aí que vai ser muito, muito bonito o sistema da cobertura, as telhas também, vai ser a telha assim, imitando telha de barro. E nós já também já temos confirmado a segunda emenda, onde vai ser a continuação da obra. Então a gente tem que agradecer assim os parceiros, os parlamentares que sempre nos ajudam. E ano a ano, a prefeitura, juntamente com a diretoria do CTG, a gente está fazendo sempre as coisas desse parque crescer, fazendo as coisas melhores. Na nossa administração já fizemos, junto com os motoristas, a associação dos motoristas, uma obra de 1.200 metros. E agora nós estamos fazendo essa outra obra, onde vai ser um ponto de referência para esse, como falei, nesse parque de eventos aqui. Então, aqui está sendo realizada uma obra, que é muito sonhada por nós, do CTG, porque assim, é bem importante, porque para nós ter uma estrutura, para poder atender a nossa necessidade de eventos, de realização das nossas tarefas diárias também. Então, essa obra vai ser utilizada com todas as tarefas do CTG, desde o início, que é ensaio de invernadas, jantares. A gente daí vai ter a possibilidade de fazer jantar baile. Vamos ter possibilidade também de realizar outros eventos, além de danças, além de estar nos ajudando na época de rodeio também. Então, está dando uma estrutura maior para o parque de eventos. E, então, assim, a gente, com tudo isso também possibilitará a festas de casamento, a festas de 15 anos, de formaturas. Então, é uma obra que a gente pensou, muito, muito mesmo. A gente pensou com bastante carinho para ficar uma obra bonita, para a nossa utilidade, para nós do CTG. E, assim, a gente está, é um motivo de muita alegria para nós, né, conseguir, é uma conquista, com certeza. E a gente agradece muito também aos parceiros, aos parlamentares, porque é através da emenda parlamentar, né, e pela ajuda do Executivo Municipal, também, assim como o Legislativo, que sempre nos apoia. Então, e também agradeço também a todos os integrantes do CTG, porque isso é uma obra, é um sonho nosso. E que vai se estender aos baçanenses, né, que queiram um dia realizar uma festa aqui com a gente, né. Então, é isso, a gente agradece e fica feliz com isso. Obrigado. 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 Obrigado.